Olá meus amigos, meus amigos, meus amigos, meus amigos, aqui é o Loja do C e vou estar aqui com mais um vídeo. Dessa vez voltei aqui com GTA V, uma corridinha de leve. É aquelas corridas de carro agora, o cara não tem personalizada não né, não, mesmo carro que o meu, ih, GTA, ah, foi. Ah véi, para no 2 véi, como assim? Pô véi, como é que eu vou dar gol, ah véi, como é que eu vou dar turbo se eu começo no 2, ah lá, de novo, atrás do cara. Aí se o cara não bate, eu perco. Porra véi, isso não dá. Onde está? Onde está? Onde está? Aí ó, só jogou. O cara bateu ali, eu vi ele batendo. Aí eu tô... Minha virada foi melhor que a dele. Eu acho que eu consigo, não tenho certeza, mas acho que eu viro melhor que a dele. Meus Drift Kings são melhores. Vai, 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 isso. Cadê ele? Ah lá, ele bateu de novo. Vai, e boa. Boa, clã. Isso aí. Vamos lá. Cadê? Ele tá ali, tá vendo? Tá, distância. Mas é aquilo, se eu bater, perco. São quantas voltas, Lec? Duas voltas. Ah, vai ser ruim. Duas voltas é ruim. Quantos checkpoints? Os outros checkpoints por volta. Então... Ah, não sou bom de matemática, não. Vai dar um... Vai dar um tempinho razoável. Vai dar um tempinho razoável. É... Ih, foi. Pronto. É, não é muito grande, não. Não é muito grande, não. Achei que seria maior. Eu tô quantos? Tô 3 segundos do cara. Se o cara... Então, qualquer batidinha que eu der... Lec, já era. Eu perco. Mas se o cara der uma... Qualquer batidinha... O cara vai perder... Uma chance imensa de conseguir... Me alcançar novamente. O cara tá... Tá aqui... Atrás de mim, já. Eu acho que... Sei lá, velho. Eu acho que minhas freadas... São muito fortes. Muito bruscas. Eu perco muita velocidade com isso. Olha lá. O cara já tá aqui, ó. Eita, porra. Olha lá. Cusão. Vamos pegar o vácuo dele. Eu gosto de ficar atrás até um certo período. Eu pego o vácuo da pessoa e tal. Olha lá. Ó, vamos... Vamos dar uma freadinha assim. Já vai... Já vai... Já vai... Vim pro GG. Já vai pro... Ó, aqui, ó. Achou? Olha lá. Fudeu. Ganhei. Ganhei, Lec. Perdeu. Perdeu, Playboy. Antes. Ele perdeu antes. Acabou antes. Acabou o joguinho antes. Acabou. Ganhei. Ó. Vou parar aqui. Batei. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa o like aí se gostou. Favorito pra ajudar na divulgação. E é isso aí. Abraço. Fica com Deus. Fui.